E todo olho vê Mas a meia-noite o céu se abre No horizonte a luz que enche toda a terra Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê Tu azulei Ninguém pode mudar É azulei Na tribo de Judá Tu és o Rei Ninguém pode mudar És o leão Da tribo de Judá As trevas se vão Barreiras se vão Por causa da tua luz As trevas se vão Barreiras se vão Por causa da tua luz As trevas se vão Barreiras se vão Barreiras se vão Por causa da tua luz Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Ele brilha Nesse lugar Ele é o leão de Judá 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 Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Nesse lugar Nesse lugar Ninguém é como Jesus Ninguém é como Jesus Não há outro Ninguém é como Jesus Ninguém é como Jesus Ninguém é como Jesus Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele é o leão de chuta Ele é o leão de chuta Ele ruge, Ele ruge Ele ruge Nesse lugar Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Oramos a Ti, Senhor Nos derramamos Pois ninguém é como Jesus Pois ninguém é como Jesus 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 Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge 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 Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Ele ruge, Ele ruge Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Ele ruge, Ele ruge Ninguém é como Jesus 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 Mas a meia noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra É o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê Mas a meia noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra É o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê O choro torna-se em louvor 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 Nada mais satisfaz O choro torna-se em louvor 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 Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Só Jesus, só Jesus Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Só Jesus, só Jesus Tu és o amado da minha alma Tu és o amado da minha alma Te esprende nesta noite Tu és o amado da minha alma Tu és o amado da minha alma Só Jesus, só Jesus Só Jesus Tu és o amado da minha alma Tu és o amado da minha alma Tu és o amado da minha alma Só Jesus, só Jesus Nada mais, nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Só Jesus, só Jesus Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Só Jesus, só Jesus Se eu tenho estado fora Em Ti, temos tanta sede Em Ti, em Ti, Senhor Temos tanta flor Em Ti, em Ti, em Ti, em Ti, em Ti Temos tanta fome em Ti Senhor, de Ti Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Só Jesus Só Jesus Só Jesus Tu és amado da minha alma Tu és amado da minha alma Só Jesus 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 Te exaltamos, Deus Te exaltamos Te exaltamos Meu Jesus Me leva pra perto de Ti Me leva onde eu posso ouvir A Tua voz Pois quando eu escutar De todo coração De todo coração Obedecerei Cura meu coração Faz de mim Faz de mim Tua vontade Pois só Na Tua vontade Eu posso me completar 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 Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Me leva onde eu posso ouvir Tua voz 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 Mas quando eu escutar De todo o coração Obedecerei Cura meu coração 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 Eu posso ouvir Tua voz Me levante, eu posso ouvir Tua voz Senhor Eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés me levam Me levante, eu posso ouvir Tua voz Me levante, eu posso ouvir Tua voz Me levante, eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Aos Teus pés Esse é o meu lugar Aos Teus pés Esse é o meu lugar Aos Teus pés, Jesus Aos Teus pés, Jesus Aos Teus pés, Jesus Aos Teus pés Aos Teus pés Aos testes, aos testes, aos testes, Jesus Se alguém lugar, aos testes, aos testes, aos testes O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés E aos Teus pés Aos Teus pés Aos Teus pés Aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés O lugar mais alto que eu quero estar é aos Teus pés Tua 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 T Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Não há nada mais além de Ti Não há nada mais além de Ti Tu és o dono do meu coração Jesus, Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Não há nada mais além de Ti Não há nada mais além de Ti Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo A Ti, Senhor, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo A Ti, Senhor Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor Tu és a minha vida Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor Tu és a minha vida Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar Festa em mim Algo que não Te agrada Me arranca, Senhor Pois meu coração é Teu Pois meu coração é Teu Pois meu coração é Teu Confessa em mim Algo que não Te agrada Me arranca, Senhor Me arranca, Senhor Pois meu coração é Teu É Teu Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Não há nada mais além de Ti Não há nada mais além de Ti Tu és o dono Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Coração Não há nada mais além de Ti Não há nada mais além de Ti Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Não há nada mais além de Ti Não há nada mais além de Ti Obede-me por Ele Para Ele são todas as coisas Obede-me por Ele Para Ele são todas as coisas Obede-me por Ele Para Ele são todas as coisas Obede-me por Ele Obede-me por Ele Para Ele são todas as coisas Obede-me por Ele Obede-me por Ele Obede-me por Ele A ilha glória A ilha glória A ilha glória Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Com profundas riquezas Com profundas riquezas Com profundas riquezas Obede-me por Ele Com profundas riquezas Com profundas riquezas Ainda glória Ainda glória Ainda glória Ainda glória Pra sempre Amém Ainda glória Ainda glória Ainda glória Pra sempre Glória Toda glória O rei dos reis Que morreu Mas ressuscitou Glória 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 Ainda glória Ainda glória Ainda glória 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 Escolhi a minha parte E ninguém vai me tirar daqui Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços é o meu descanso